Maria procurou a Defensoria Pública e informou que foi surpreendida, às 12 horas, com o ingresso de agentes públicos armados em sua residência, contra sua vontade, sob a alegação de que estavam procurando um criminoso. Considerando a sistemática constitucional, o defensor público informou corretamente que a conduta dos agentes públicos era ilícita, pois os agentes públicos nunca podem ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Gabarito oficial da banca, falso artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.